O Coxa que hoje à noite tem um jogo absolutamente decisivo, 9h30 da noite, recebe o Sampaio Correia no Couto Ferreira. Vamos conferir como o Coxa se preparou sob intensa pressão para essa partida. Será uma noite diferente, time sob intensa pressão, enfrentando o vice-lanterna e tendo as estreias do novo uniforme com a marca própria do Coritiba. É um dia, um jogo emblemático, estreia de novo uniforme, um projeto novo da diretoria, até certo ponto ousado. É importante marcar essa data de um grande jogo. Na primeira metade do campeonato, o Coxa não atingiu o objetivo de chegar ao G4. Por isso, não precisa nem fazer muita conta para saber que no segundo turno as coisas precisam ser diferentes. Nossa postura realmente tem que ser diferente e a gente tem que buscar o mais rápido possível esse equilíbrio, porque se a gente dobrar os pontos do primeiro turno, fatalmente a gente não vai subir, né? E para dar a arrancada nesse momento em que o Curitiba tenta mudar o cenário depois de um primeiro turno ruim, o time tem pela frente um adversário que pode até ser o vice-lanterna, mas já deu trabalho nessa Série B. Logo na estreia da competição, o Coxa foi derrotado pelo Sampaio Corrêa em São Luís. O resultado custou o emprego do técnico Sandro Forner. Eduardo Batista não quer nem imaginar em dar chance para ocorrer o mesmo com ele. A vida de treinador é pressão diária, né? Então a gente, o foco é ali dentro. O foco é no campo, é no treinamento, de buscar soluções. Se a gente ficar preso à pressão, ao externo, você perde o foco em gasto energia. A minha energia aqui. A semana foi de cobrança da diretoria, na comissão técnica e do técnico nos jogadores. Nós temos ciência, temos que fazer um segundo turno diferente, né? Nós temos ciência, nós temos que fazer um segundo turno fora de casa, diferente. A partir de hoje são 19 decisões, porque o Curitiba nem pode pensar em continuar na segunda divisão. Coloca na tela, portanto, a provável escalação do Curitiba para o jogo de hoje à noite contra o Sampaio Correia no Couto Pereira. Wilson no gol, Rodrigo Ramos na lateral direita, dupla de zaga com o Romércio e também o Rafael Lima e o William Matheus na lateral esquerda. Do meio de campo com Carvalho, William Correia, Júlio Rusch, Alisson Farias, Guilherme Paredes e Jonatas Belusso. Sai do frio, menino! Sai do frio! Ainda bem aqui que o nosso estúdio é climatizado, né, gente? É tranquilo. Aqui, a gente, aqui pode nevar lá fora. Por que não desce? Eu tô lá em cima ainda? É. É. Você tá lá em cima. Vem falar com a gente. Só pra te lembrar, você esqueceu de descer a nave, não é? Tira a mão do bolso, né? Não é. É que lá em cima tá mais quentinha, eu vou voltar.